Música Baku Apelidada de cidade dos ventos devido a suas fortes e famosas ventanias, Baku é a capital, a maior cidade e o centro científico, cultural, econômico e industrial do Azerbaijão. A cidade, que de 1920 a 1981 permaneceu sob domínio da antiga União Soviética, teve no início deste século parte das antigas construções tombadas pela Unesco como patrimônio da humanidade. Nos últimos anos, desenvolveu-se de forma impressionante, graças à indústria petrolífera e ao turismo. A população urbana de Baku é de 2 milhões de habitantes, com mais de 153 mil deslocados internos e 93 mil refugiados. Oficialmente, cerca de 25% da população do Azerbaijão mora na região metropolitana de Baku. Quase 99% da população do Azerbaijão é nominalmente muçulmana. Destes, aproximadamente 85% do ramo xiita, a segunda maior porcentagem da população xiita do mundo depois do Irã, e 15% sunita. O Azerbaijão tem aldeias em torno de Baku e da região Leiporã, que são tradicionalmente consideradas o baluarte do xiismo. Mas, em algumas regiões do norte, o movimento salafista, movimento sunista ultraconservador, ganhou alguns seguidores. Segundo um levantamento do Instituto Gallup, de 2010, 49% dos Azerbaijanos responderam não à pergunta A religião é uma parte importante da sua vida cotidiana? É uma das taxas mais elevadas de muçulmanos nominais entre países de maioria muçulmana. Os cristãos, cujo número é de 280 a 450 mil, são, em sua maioria, russos e georgianos ortodoxos e armênios apostólicos. Existe também uma pequena comunidade protestante de azerbaijanos, com cerca de 5 mil pessoas, a maioria de origem muçulmana. A nova Constituição do Azerbaijão concede liberdade religiosa e afirma que não há religião estatal. Porém, cristãos evangélicos e crentes de origem muçulmana enfrentam perseguição acirrada do Estado, da família, dos amigos e da comunidade. Senhor, que a cidade de Bacu se curve perante Ti, que ela cante louvores a Ti, pois tremendos são os Teus feitos para com os filhos dos homens. Que os Teus olhos vigiem a cidade de Bacu, que não se exaltem os rebeldes. Bendize, ó cidade de Bacu ao nosso Deus, faz ouvir a voz do Seu louvor, conforme Salmos 66, 4, 8. Oremos. Ore para que Deus envie mais obreiros, pois, por causa da pandemia, muitos deles tiveram que sair do país e não voltaram mais. O povo, em geral, é aberto para relacionamentos, mas tem dificuldades de aprofundá-los. Ore para que eles desejem se relacionar de maneira mais profunda e verdadeira, a fim de que os obreiros tenham a oportunidade de compartilhar sobre sua fé. Apesar da liberdade religiosa do país, o governo cria muitos empecilhos para o avanço das boas-novas. Ore para que haja plena liberdade de culto e que os irmãos, de origem muçulmana, possam falar livremente da sua fé em Jesus. Clame para que 10% dos muçulmanos de Bacu se rendam ao Senhor Jesus até 2030. Clame para que 10% dos muçulmanos de Bacu se rendam ao Senhor Jesus até 20% dos muçulmanos de Bacu.